Na palminha da mão, chope, 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 chope De flor, uou, uou, uou Quebra todo o chinho, ó O meu coração é regrador de flor De regrado, amor, cê vai me amar Ah, meu coração é regrador de amor De regrado, amor, cê vai me amar Ah, e vou, uou, uou, uou E vou, uou, uou, uou Oh, uou, 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 uou Mãozinho pra cima, chope, chope E vou Oh, uou, 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 uou Oh, uou, 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 uou Oh, uou, uou, uou E vou